O deputado Herculano Passos, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Turismo, Frente Parlamentar mista de deputados e senadores. E o ano olímpico é muito importante, e este evento, para que a gente possa falar sobre as Olimpíadas, é muito importante para o país, para o turismo brasileiro. Nós estamos trabalhando muito em várias questões, hoje tem uma audiência pública do trabalho intermitente, que é muito importante para o turismo e para a formulação e também da regulamentação do trabalho intermitente, o visto dos americanos por 90 dias que foi conseguido agora, para que não exija o visto dos estrangeiros. Na época das Olimpíadas, isso vai favorecer também a vinda de turistas estrangeiros para o país, principalmente no ano que vem. E as Olimpíadas vai ser um grande evento, como a Copa do Mundo foi, e eu tenho certeza que a magnitude das Olimpíadas é bem maior do que a Copa do Mundo, em relação a turistas, ao turismo no Brasil. Então, parabéns a todos os organizadores deste evento, sucesso, e vamos contribuir, como deputado federal, acompanhando a legislação aqui, e todas elas que defendem o turismo e que melhoram a qualidade de vida das pessoas com empregabilidade, renda e desenvolvimento. Um grande abraço a todos.